Pode dar play, deu play, silêncio, on air, on air, vai Estando ao vivo aí, você me avisa aí, trabalhando On air, on air, on air Facebook tá ok, esperar o Instagram sincronizar também On air Deixa eu ver aqui, está on air, todo mundo aqui Esperar a notificação chegar pra todos Vamos saudar todo mundo com boa tarde É isso aí, pra mim já apareceu ao vivo Boa tarde pra vocês dois, boa tarde pro Facebook Boa tarde pra você também que tá no Instagram Seja bem-vindo a Compacta Print pra mais uma live de terça-feira Live que a gente já começa explicando pra você O que a gente vai trazer de oportunidade pra você hoje A gente vai trazer uma receita que Acredito que a matéria-prima ela é fundamental Deve ser a carne mais vendida do final do ano E a gente vai guardar esse segredinho por mais alguns segundos Enquanto o meu amigo Bento se apresenta pra vocês também Pessoal, boa tarde, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Bento Mais uma terça-feira de lives comigo e com o Christian Como ele falou, nós temos uma receita especial hoje Já já a gente divulga Tem um lançamento aqui, tem uma mandíbula aqui Um jogo de mandíbulas que eu vou mostrar Que é lançamento O pessoal começou a ver nas comunicações, nas redes Mas não viu funcionando Isso, na verdade a comunicação de hoje é Coxinha de... Peru, né Bento? Coxinha de peru A gente vai colocar inclusive uma outra textura aqui Que já vai falar qual é Hum, delícia Então só só esperar, a gente geralmente espera esse um minutinho Pra que a mensagem chegue pra todos os assinantes aí da Compacta Print Pra que chegue a galera com o caderno na mão Você que é cliente Compacta Print Já pega o caderno na caneta E espera A gente vai ter muita dica pra você anotar Hoje tem bastante coisa boa Mande suas perguntas aí Nós estamos com a equipe Ó gente, a melhor equipe Já passou nas empresas Está hoje filmando aqui E vai passar todas as dicas pra nós aqui As perguntas que vocês escreverem nos comentários Vão falar pra nós aqui A gente já vai responder você Ó, bate e pronto É pingue-pongue, né Bento? Jogou, nós devolve Tá bom Só mandar ao vivo Quem sabe faz ao vivo, né? Mais uma terça-feira de live Hoje a gente tem o peito de peru defumado Isso, nós temos aqui ó Bem curtinho Sabe, foi feito gente O processo foi o seguinte A gente descascou aquele peito de peru defumado Aquele que é embutido mesmo O frios, né? O frios, a gente descascou e processou Processou a ponto do que? A ponto de passar no bico 2 Hoje eu estou usando o bico número 2 Aqui na máquina Bico número 2 de massa e 2 de recheio Está processadinho, mas tem ainda Ó, a galera chegou perto aqui Ó, está vendo? Muito importante, ó Muito importante, ó Está vendo? Ele está seco Porém, a gente vai deixar ele pastoso Com uma mistura sensacional A gente já usou essa mistura, Cris? Não, nós utilizamos no ano passado A do inoque de tender, né? É, mas a gente usou o Printize, né? Usamos o Printize Nesse caso Você está perguntando se tem algum grupo que pode entrar Isso, o Robson, na verdade É a questão que a Compacta Print Tem um grupo exclusivo no Facebook Chamado Grupo Salvadeiros Compacta Print Nós não temos no WhatsApp Porque o WhatsApp tem um limite de pessoas Então é mais fácil colocar lá Te convido a fazer parte dessa família Com mais de 300 3.200 pessoas 3.200 pessoas Que tem equipamento Compacta Print Gente, ó É o dia inteiro Tem dia que eu estou de madrugada Deixa eu ver no celular Tem notificação O pessoal está conversando Então imagina só você trocar experiências Com outros clientes Que já tem o equipamento Em todo o mundo Ou seja, no mundo todo Tem gente publicando Lá, postando Aqui no Brasil Claro, a maioria está aqui no país Mas o Brasil é grande, né, Beito? Às vezes a cultura De receitas Dicas Cultura de receitas As receitas As receitas são divididas Normalmente É até um lance cultural Por regiões Região norte Tem algumas peculiaridades Nordeste Sul Sudeste Todos têm as suas especiarias E a gente quer receber As dicas de vocês aí O que vocês querem Que a gente faça como live? Live do quê? Live de peixe? Live de tender? De chester? De recheio? Inclusive falando em recheio, Cris Eu já vou fazendo um processinho Que eu adoro fazer Você sabe o que é Eu vou deixar aqui Traz Vamos mudar a posição aqui Fazer um processinho Que eu adoro fazer Aqui de cima Igual aqueles programas da manhã É, isso mesmo Enquanto eu vou parando aqui Faz um grupo no Instagram Amigo Não, no Instagram Eu não consigo criar um grupo não Eu vou criar um Face Vai no Face, amigo Cria um Face só para isso Já que o pessoal se aproximou O que eu gostaria de relatar aqui Sempre nos perguntam Bento, quanto eu devo processar esse recheio? Como eu devo processar esse recheio? Para processar A gente vai primeiramente cozinhar E depois eu vou usar um processador Para fazer esse processamento Obviamente O quanto eu devo processar? O que a gente precisa identificar primeiro? Se vocês puderem filmar aqui Aqui a gente está Bico número 1 de massa Número 1 de recheio Número 2 Ele não está aqui Está aqui na máquina Número 3 de massa e recheio Número 4 de massa e recheio Então, o quanto eu devo processar Esse peito de peru? O quanto que ele passa no bico Então, aqui eu vou mostrar Para vocês o seguinte Está vendo isso aqui? Isso aqui seriam possíveis falhas Possíveis problemas que vocês teriam Ah, Bento Mas eu estou usando Falso bechamel Que você indica Estou usando ali o catupiry Mas não está passando Não está passando Porque ficaram Alguns pequenos pedaços Aqui a gente está testando Então, aqui De certa forma A gente poderia errar Porque na vida real Se vocês forem fazer uma demonstração De salgados Se for fazer uma degustação Não pode ter o salgado sem recheio Está vendo isso aqui? Será que passaria nesse bico? Está vendo isso aqui? Isso que eu gosto de mostrar para vocês Olha, já passou no processador Porém, está vendo? Aqui, isso aqui entupiria Por mais que tivesse catupiry Falso bechamel Então, é legal Depois de fazer o processo Beleza? Depois de fazer o processo Dá uma conferida Se está tudo ok, né Cris? Dá uma conferida Se o recheio está realmente processado A ponto de não entupir esse bico Certo? Nós sempre explicamos para vocês, gente Que você precisa Hoje em dia Vocês têm cursos super elaborados Inclusive caros por aí no mercado Sim Que as pessoas pagam Para realmente entender Sobre linha de produção E você com o seu equipamento Você precisa, querendo ou não Talvez tirar Talvez hábitos antigos Que você tinha com panela no fogo Macra fazendo Enfim Desfiando o recheio Não, gente Não é mais isso Agora é legal Você realmente segmentar Entender que cada passo ali É importante você fazer com calma Cautela Porque às vezes você entende Olha o montante que tem aqui Se eu considerar Que isso aqui não chega Nem a um Dois por cento Do montante Nem a um por cento Né Cris? Ele já é responsável Por estragar Talvez não estragar Literalmente Ele acaba acarretando Em problemas Na sua produção Só porque você Realmente não prestou atenção Em alguns pedacinhos Na hora do processar Por isso que o processar Precisa ser com cautela É com processar tudo Fazer igual o Bento faz aqui Porque quando você for para a máquina Misturar sua textura pastosa Não precisa mais se ficar Talvez receoso De ficar Será que vai sair com recheio? Vou fazer cada 15 Pausar E ver se está bom Não Aí eu acho que Se foi feito Esse checklist Antes mesmo De juntar A textura pastosa Não tem problema Será que vai passar No bico? Que tamanho de coxinha Eu vou fazer? Que bico eu vou usar? É o quanto vocês devem processar Então basicamente É isso Como o Christian falou Né? É... Como o Christian falou Se você verificar E não tiver Nenhum pedaço maior Que possa vir a entupir O bico Está tranquilo Aí é só fazer O salgado Obviamente Depois de juntar A textura pastosa Para que vocês Não tenham problema Em relação a isso E você está mostrando Alguma coisa aí Cris? O que você está mostrando aí De pastosa? É falso bechamel isso? Já pronto? Como é que é? Eu quanto o Bento Nós somos Terrenhos advogados Da textura Que acredito que seja Coringa E a mais barata Dos salgadeiros Porém hoje Nós trouxemos Para vocês Gente Pedidos de vocês Inclusive Eu nunca vi Vocês trabalham com catupiry Nós compramos catupiry Hoje para colocar para vocês Como textura pastosa Nós sempre mencionamos Para vocês O Bento sempre fala isso Recheio seco Processado Traz o pessoal do Instagram Também para ver aqui O pessoal do Instagram Está com curiosidade Sempre recheio processado E seco Não é Bento? Antes de receber A textura pastosa Que você escolher Pode ser ela ou o que Bento? Pode ser um falso bechamel? A gente costuma dizer que Usando até as palavras do Christian O falso bechamel É coringa Para verificação Na verdade desculpa Verificação não O falso bechamel É coringa para que? Para a gente deixar o recheio Em uma textura pastosa Para que? Para que ele se comporte bem Lá na cuba da máquina Então funciona como? Eu vou preparar o frango Vou preparar a carne O chester Frios Legumes em geral Eu tenho que deixar ele sequinho Depois Eu venho com a textura pastosa A gente sugere o falso bechamel Por quê? Porque o falso bechamel É o que não vai influenciar Tanto no sabor Ele vai dar a textura Por exemplo Se eu tenho uma coxinha de frango Eu acrescentar bechamel Vai ser frango com bechamel Obviamente A gente pode usar O dizer que é Somente frango Agora se eu colocar o catupiry Como tem algumas pessoas Que não gostam de catupiry Se eu colocar o catupiry Vai ser frango com catupiry Então é importante saber disso Sem contar Ó O bolso Né Cris Ela é a textura mais barata ali Se você entender Quanto sai o custo final Do seu salgado Do seu recheio hoje Pode ter certeza Que você vai escolher Ou optar Se o seu ticket For um pouco mais Quer vender um pouco mais baratão Na vila Realmente você vai escolher por ela Ou a maioria dos salgados Que você já comiu na sua vida Realmente foi feito com ele Mas aqui a gente trouxe hoje Pra você entender Até a questão da textura Você vai ver Até que inclusive Os frios Eles vão até um pouco menos Do que o normal Você pode ter uma proporção Bem grande Com certeza Se fosse realmente Talvez um frango ali Talvez ia faltar Um pouco de textura pastosa Sei lá O argumento que a gente usa Em relação a isso É assim O frango E quem sabe O pernil São carnes mais secas Quando são carnes mais secas É necessário Deixar um pouco mais pastoso Ou na verdade Utilizar um pouco mais Dessa consistência pastosa Pra deixar O recheio Apropriado A se comportar bem na máquina Que seria Escorregar Passar pela Pela cuba Passar pelo Pelo cabeçote E sair pelo bico Então ele estando Nessa textura adequada É tranquilo Já no caso de queijo Presunto Calabresa Eles já tem Uma gordura própria O mortadela Quem sabe Eles já tem Uma gordura própria Então a quantidade De textura pastosa Que se acrescenta É bem menor Entenderam? Então é importante Saber disso E lembrando Que todo recheio Independente de ser frango De ser calabresa De ser presunto O que quer que seja Tem que ser sequinho Processado E depois a gente Deixa ele pastoso Falso bechamel Financeiramente falando É mais em conta Ou vocês podem entrar Com texturas lácteas Que seria o catupiry Cheddar Requeijão O que mais Cris? Até purê de batata Vai né Cris? Tem um fureba Que inclusive fala Que é um fake de requeijão Já ouvi falar Tem também Aquelas carnes Inclusive aquelas de soja Que as pessoas Usam também como mistura E aí enfim Tem muitas possibilidades Para você entender Sobre recheio Então hoje você vai ter Uma live Que a gente vai mostrar Um segredinho bem legal De uma mandíbula Especial aí Se você está assistindo Já acompanhando A compacta print Há algum tempo Você já viu Nas comunicações Já está saindo a foto dela Que é o famoso É a mandíbula De kibe gente É a famosa mandíbula Que vai dar um formato De balão Balãozinho né Formato de balãozinho Chegou Está disponível E já está aqui na máquina Na comunicação de vocês hoje O que ocorreu Ó vocês vão ter uma live De coxinha De peito de peru Vai sair a coxinha De peito de peru Mas antes No meio do caminho Aqui eu e o Cristian Decidimos Vamos colocar a mandíbula De balãozinho O pessoal vê O gente tinha muita pergunta Se tiver pergunta Inclusive no Instagram Você manda para nós aí tá Eu vou mandar um Boa tarde aqui pro pessoal Boa tarde pro Anderson Simões Boa tarde meninos Ele mandou Maria Tatiana Tatiana Anderson Silva Mandou aqui ó Pra fazer o grupo no Instagram né A Juju Galante Falou que ama as dicas E ama o grupo Salpadeiros também A gente também adora você Participando lá viu Manda mais post pra nós Um abraço a todos aí Fala garotos Fala também Tatiana Fala conosco Manda mensagem gente Manda sugestão Manda também sua pergunta Hoje é live Tira dúvidas O mais importante Se você não tem equipamento compacta print Deixe nos comentários Seu telefone com DDD Ou melhor ainda Não faz isso mais não tá Até pro sigilo ali Sobre seus dados Manda no nosso direct Nosso messenger tá bom Entra ali na nossa rede social E manda no nosso inbox tá Seu telefone completinho Ou e-mail A gente vai mandar uma proposta Fenomenal pra você Com desconto Inclusive ó Nesse acessório Que a gente vai mostrar já já viu Então bora lá Exato E não esqueçam de deixar o DDD O telefone então Com o DDD de sua cidade A gente tá aqui em São Paulo Mas a gente distribui pro Brasil inteiro Inclusive pro mundo A gente tem máquina na Europa Tem na Ásia Tem na América Central Na Oceania Tem máquina no mundo inteiro Então não esqueçam De deixar o DDD DDI Tranquilo A gente consegue enviar a sua máquina Você que tá em Portugal A gente tem bastante cliente em Portugal né Um abraço pessoal de Portugal Dos Estados Unidos também Enfim Europa em geral América do Norte Ásia A gente tem diversos equipamentos Vocês só deixar o DDI também A gente entra em contato Tem como enviar a máquina pra vocês Tá tranquilo Tá bom? Eu vou fazer uma pergunta Que provavelmente é a pergunta que eles têm Tem pergunta no Instagram? Se tiver Por enquanto não Por enquanto não Então gente Deixa uma boa tarde E a cena pra nós Pra gente ficar vendo Uma pergunta Vou fazer uma pergunta Que eu tô simulando Uma pergunta dos nossos clientes Tô imaginando que alguém Tá com essa dúvida O Christian O Christian Então cliente nosso Fez uma pergunta para o Bento Fala assim O Bentão É o seguinte Então você processou Você refogou Você fez alguma coisa com ele Como tá a temperatura desse recheio? Legal Ótima pergunta Então gente O peito de peru Já é um embutido Ele já passa por um processo De cozimento E ele é defumado Então esse não há necessidade De cozinhar novamente Então aqui a gente só descascou Pra não ficar aquela textura Mais firme E aí processamos Obviamente no processador A ponto de passar No bico 2 Então a gente já processou A ponto de passar no bico 2 Ó Aqui eu tirei meus Supostos problemas Tá vendo isso aqui? Esses pedacinhos seriam O que poderiam Entupir o bico E mesmo estando Numa textura pastora Tendo sido processado Poderia entupir o bico Então esse aqui ó Problema a gente não vai ter Então vocês aí em casa Façam o mesmo Tá? Então falando só Finalizando sobre o recheio O recheio Ele não foi cozido Pois é um peito de peru Já embutido Ele já é cozido E obviamente Já tá pronto pra comer E a gente Temperatura Temperatura ambiente Todos Tanto o salgado Quanto o doce Tudo tem que ser Em temperatura ambiente Igual a textura pastosa Que a gente vai acrescentar também Tem temperatura ambiente Tá? É muito importante Identificar se não tem soro Porque senão a gente vai acrescentar Líquido no recheio Tá? Então vocês comparam Essa textura pastosa Verifiquem se tem soro ou não Tá? Aqui tem que tá seco Tá? Ele tem uma certa gordurinha Que já vem dele Já é um pouco úmido É natural Porém ele tá seco Eu apertando aqui Vocês veem que não cai água Eu tô apertando bastante aqui E não cai água Então ele tá processado Tá sequinho A gente entra com a textura pastosa Pra deixar ele Numa textura adequada Pra que se comporte bem Na máquina Vamos ver ali Né Bento? E eu continuo aqui Catando feijão aqui A Josiane Boa tarde a todos Eu vou cair lá de Serra do Espírito Santo Abraço pra ela também Abraço aqui também Pra todos que estão acompanhando Assistindo e compartilhando Compartilha aí gente Compartilha que é muito bom Alcançar novos lugares Quando você faz Esse compartilhamento Sua rede social Você ajuda a compacta print A criar conexões Com novas pessoas Olha que legal Com certeza Então usar a rede social Para o bem Vale a pena Legal Tem perguntas aí Instagram, Facebook Tudo ok? Tudo tranquilo? Legal Cris E aí? O que você vai me dizer aí? Vamos deixar pastoso? Vamos deixar pastoso Aqui eu coloquei por volta Aqui eu coloquei por volta De dois quilos Do peito de peru processado Então repetindo Foi descascado Usamos o processador Tirei aqui O suposto problema Só que é o que poderia entupir ali Ele pode não entupir Para sempre Vai ter que desmontar a máquina Enfim Ou como pode ser Algum salgado sem recheio Então dá uma procurada Vê se tem algum perdidinho aqui Se não tiver Tá tranquilo Mas se tiver Então tira Para que vocês não tenham problema Então aqui ó A gente tem o peito de peru Já processado Sequinho Ele já é pronto Ele já é temperado E o Christian vai acrescentar A textura pastosa Pastosa Coloca metade Vamos ver metade aqui É meio quilinho Que eu vou colocar Sempre comenta que existe Para todo recheio Um mínimo suficiente E aqui a gente vai colocar Exatamente esse tal Do mínimo suficiente Se for necessário A gente vai acabar Colocando mais aí Eu acredito que seja suficiente Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer Aquele testezinho Que toda terça-feira a gente faz Vamos acrescentar Vamos misturando aqui Enquanto o Christian vai falando Desculpa eu estar de cabeça baixa Mas eu tenho que Preciso prestar atenção Aqui também Olha que delícia Cara Meu Deus do céu Será que vai combinar Gente? Catupiry 4 queijos Com peito de peru Quem quer provar aí Manda os likes Manda todos os coraçõezinhos Na tela A gente vê A Jose questionou aqui Então não precisa Colocar temperos no peito? Você acha que é opcional? É opcional A gente pode Eu pensei aqui Acho que eu tenho O orégano não está aqui Eu tinha o orégano aqui Mas tudo bem Pode colocar orégano Pode colocar açafrão Pode colocar o que vocês acharem melhor Eu optei por não colocar Tá? Mas isso aí é opcional O importante aqui É a busca da textura O sabor É com vocês aí Tem pessoas que preferem o orégano Tem pessoas que querem colocar uma salsa Aqui mesmo E não tem problema Pode fazer, tá? O importante é chegar nessa textura pastosa Para que ele se comporte bem ali na máquina Isso, vai mexendo aí Vou mexendo Tá frio, tá frio aqui Não, acho que não vai não Vamos mexendo aqui Tá maravilhoso Vamos lá E é isso aí A gente vai mostrar depois o equipamento para vocês aqui Tem perguntas aí? Se tiver Perguntas Manda Então, não precisa colocar temperos no peito? Isso, essa foi a pergunta que o Bento acabou de responder aqui Ela mandou também no Instagram Tá tudo certo, né? Então, beleza Essa pergunta já respondemos Então, José, abraço para você Você que está assistindo essa transmissão Coloca nos comentários Sobre tal cidade Só para ele saber até onde a gente está chegando O Bento está na sua casa Bem que fizemos uma visita a vocês Onde nós estamos? Mande aí nos comentários, tá bom? Muito obrigado a todos aí Então, acho que dependente Vou colocar mais um pouquinho A máquina está aqui do lado Eu vou passar aqui só um review aqui Vai lá, Cris Vai direto pela máquina Fica à vontade Esse processo aqui Como é ao vivo Então, não é Não é papum Fechou o olho Abriu o olho Fechou Eu vou misturando aqui Quando eu chegar na textura mais adequada Os meninos vão filmar a gente aqui Está tudo certo Isso Ó, os meninos enquadraram um ângulo legal Esta é a máquina Para você que não tem equipamento ainda Máquina compacta print É compacta mix A máquina que o modelo tem 40kg de salgados por hora Então é uma máquina que vai te ajudar na produtividade Ali que você confecciona seus salgadinhos Seja ele de croquete Seja coxinha Seja risório Seja um enroladinho de salsicha Todos os salgados tradicionais Dá para você trabalhar com esse equipamento Seja ele de 10g até 120g Com todos os tipos de combinações que você quer Talvez de massa Se você gosta de usar Toda vez que você pensar em fazer Talvez, ah, vou fazer croquete Dá para fazer aqui, dá para fazer também Então, a máquina é composta aqui então Com as nossas cubas, né? Temos uma cuba aqui de massa E uma cuba aqui para o recheio, beleza? E claro, para você que não conhece a máquina Tem uma divisória Então você vai abastecer corretamente A gente vai mostrar para vocês já já E aí o equipamento passa pelos túneis Sai pelo cabeçote E vai formatar aqui com essas pecinhas Que vocês vão ver em cima da mesa aqui Que são as chamadas O bico de massa e o bico de recheio Proporcional pelo peso e tamanho final Que você quer do seu salgado, beleza? Então, para saber o preço dessa máquina Deixe nos comentários aí Eu vou deixar nos comentários momentaneamente Depois a gente apaga, tá? Tem comentário? Tem comentário? Tem comentário? Tem comentário? Gostaria de saber sobre o recheio Tipo de carne moída Não sei como fazer Ótimo Ó, tem algumas ideias para carne moída Perdão, o nome dele é? Se ser festa Se ser festa Ó, existem algumas ideias Que o vento inclusive sempre passa e pontua Carne, por mais que seja de segunda Tipo de primeira É ideal Vou aí duas vezes Se o cara falou assim Já tinha de uma carne moída pronta Pede para passar novamente na máquina Porque aí realmente ele mira Qualquer tipo de nervo Qualquer tipo de pedaço Que fique nessa carne moída E aí nessa carne moída Existem algumas texturas pastosas Que também combinam legal Eu já vi que nem a gente Que faz um purê um pouco mais mole Do que o normal Um purê de batata E mistura Como textura pastosa Nessa carne Para que ele desça e renda, né? Se você tem um quilo de carne Talvez um quilo De purê de batata Você pode ter dois quilos De recheio Se unir E fazer essa mistura Como o Bento está fazendo Então isso que é legal Você entender Que cada recheio Você pode colocar Seu toque de chefe ali Mas é importante Que esse tal Do mínimo suficiente De textura pastosa Para ajudar ele Descer para o equipamento É necessário Imagina só Não tem como Você cortar uma colher De frango Esquiado na boca Porque está em um lixo Seco, grudado Então a máquina Também é semelhante Por isso que Talvez se você tiver Um preconceito Com os salgados Coxinhas, etc Eu já fui numa festa Comi salgado E não gostei Porque era muito pastoso Era muito cremoso Ou aquela loja Que é muito conhecida Aqui em São Paulo Que o pessoal fala Que faz aquela roxinha Muito cremosa Se ela enxerga Tem um pedaço de frango Do mesmo jeito Que é importante Para ensinar para vocês Que vocês colocam O mínimo suficiente Tem empresas Que colocam mais texturas pastosas Do que o próprio recheio em si E aí, claro Se eu tenho talvez Um quilo de peito de frango Igual eu tenho hoje Talvez tenha Três quilos de catupiry Ou um quilo de catupiry Dois quilos de bechamel Eu estou agregando mais volume E eu vou rechear Muito mais saudades Isso é óbvio Se for a estratégia Da sua empresa Parabéns Tudo bem A gente não está aqui Para questionar nada Mas eu só vou explicar Que talvez a aceitação Do seu saudade Seja diferente Eu estava colocando aí Cadê o salgo? Cadê o frango daqui? Cadê o gosto de peru daqui? Só tem gosto de queijo, né? Então fica a dica A gente Cuidado com a máquina Realmente com a questão Com essa dos recheios Por isso que eu convido você Inclusive Vai sair já um post Porque este ano Já acabaram as vagas, galera O workshop Da máquina de saudades Compacta 30 É realizado todas as quintas-feiras Tá? Das 10h da manhã Até as 17h Você se inscreve Comprando a máquina Falando com o seu consultor de vendas Se você perdeu o telefone Do seu consultor de vendas Liga direto No 31887000 Já fala ali Fala Ó, quero falar Para o setor de curso Levante um caminhado É um telefone De WhatsApp Para você agendar E ver certinho Enfim A lista A gente vai desprovisar Para vocês A lista de janeiro Beleza? Não tem jeito de falar aqui Eu fiz a diferença Que já comprou a delas Eu estou esperando chegar Ah, chegou Opa, parabéns Pra onde vai essa vaga? Fala pra gente aí, gente De que lugar Vocês estão falando Cris, eu queria contar Com uma ajuda sua aqui Afinal de contas Aqui é tudo feito ao vivo Aquela quantidade Que você colocou Eu acredito que esteja bom Mas não seja o suficiente O importante É vocês indicarem o quê? Quando eu estou usando o recheio Eu preciso saber Se está bom A quantidade de falso bechamel Se está bom A quantidade de catupiry Que falta colocar O que eu faço? Eu tenho que apertar Ele tem que sair com facilidade Eu vejo ele saindo Está vendo? Ele está deslizando até Mas eu sinto a necessidade De um pouco mais Eu sinto a necessidade De um pouco mais E aí Eu queria que você fizesse Essa gentileza De colocar aqui Que eu não consegui fazer Que eu estou misturando aqui Quem foi e fez a pergunta? Gente, não estou conseguindo Comprar a linha Como é que eu faço? Opa Já deixa nos comentários Telefone com DDD Ou vai no nosso direct E manda ali Seu telefone Com DDD E completinho o telefone Ou seu e-mail Assim como você preferir Nossos consultores Estão assistindo a transmissão Vão te ligar também Credenciados no Compacta Print Então nada de Se concorrência Ligar, manda e bora Tem que ligar na Compacta Print E levar a máquina boa Para a sua casa Para o seu negócio Liga na Compacta DDD11 31887000 Ou 0800 666 0000 São 4 anos dos zeros Totalmente grátis Então é 0800 Na faixa Legal Liga aqui Fala que assistiu a live Do Bento e do Christian Hoje está com um preço especial Os vendedores vão entrar Em contato Os consultores de vendas Vão falar com vocês Vão passar todas as especificações Eu assisti na live Eu quero o preço da live Manda, Cris Mais alguma pergunta? Ela está falando mais Do endereço de Belém Não tem problema A gente manda Via transportadora Chega rapidinho Em sua residência Com segurança Chega bonitinho Com seguro Tudo certinho Então entre em contato No 11-318-87000 Ou 0800-666-0000 Ou através do nosso site Entra lá Se cadastra Que o pessoal está ao vivo Agora para atender vocês Tudo isso Estamos lá Abraço a todos os consultores de vendas Do seu amigo Cris Seu amigo Bento Obrigado pelo apoio O ano inteiro Estamos aqui Firme e forte Além de profissionais A gente faz por amor A gente gosta do que faz Então toda terça-feira A gente está aqui Fazendo com carinho E a gente fazendo Realmente o que acontece É que a gente fala E a gente faz Faz ao vivo aqui Então a gente está falando Eu estou misturando aqui Está frio aqui Mas bora lá É verdade O recheio está em temperatura ambiente E a nossa bisnaga também Ela fica dentro da geladeira Mas não congelado E é isso aí Só pela temperatura Para conservar Isso muito bom Porque a ideia então Gente é a seguinte Se você Já mandaram aí Qualquer coisa Nos interrompa aí Que a gente para E comenta aí também Se tiver mais perguntas A gente não perguntou do áudio O áudio eu acredito Que esteja saindo bem aí Não fez o testezinho Está tranquilo Está saindo bem É como o Cristian falou Todas as quintas-feiras Workshop comigo com o Cristian Parte teórica A gente dá algumas dicas de marketing Algumas dicas de gastronomia E depois na parte da tarde A gente literalmente Vai botar a mão na massa A gente faz o falso bechamel A gente faz a receitinha Para que vocês vejam Que realmente o que a gente fala aqui O que a gente promete Acontece ao vivo Se você é salgadeiro Ou não é salgadeiro Não tem problema Porque você vai aprender do zero Como fazer seu salgado ali Como você vai usar O seu equipamento Da compacta fridge Então não tenha receio Talvez de falar Talvez eu não compre Porque é a minha objeção Porque eu não sei Não sei fazer salgado Nunca fiz uma massa na vida Não tem problema nenhum A gente vai ensinar vocês Inclusive fazendo na nossa amaceira Então você vai conhecer Outros equipamentos E para quem não conhece Que está assistindo aí A compacta fridge Talvez não saiba Que o nosso showroom Nossa loja física Há anos gente Quanto anos já temos O nosso showroom Por volta de 30, 35 anos No mesmo lugar Aqui em São Paulo Empresa 100% nacional A gente tem nossa fábrica Aqui na zona oeste de São Paulo Loja consolidada Empresa consolidada Trabalho sério A gente trabalha Dentro das especificações Do Inmetro Então está tranquilo Aproveitando que você falou De equipamento Eu tive uma ideia Eu vou puxar Um negócio aqui Que eu estava vendo Aqui embaixo Só que a gente Não colocou aqui na bancada Então já vamos fazer Então já vamos fazer esse trabalho Agora ao vivo Ao vivo Coloca aí Cris Achei Pequenininho Acho que está assim Pequenininho Achei Pronto Isso aqui É parte Estou ofegante Que eu estou aqui Na lida Isso aqui é parte Essencial do negócio De vocês Comprou a máquina Se o financeiro Ajudar e puder Compra a maceira Maceira é essencial Para que vocês Trabalhem com a máquina A máquina é sensacional Ela formata Mas a maceira Vai acabar com aquele Fazer a massa na mão Né Cris Porque também tem esse processo A máquina como ela faz Bastante salado gente Por hora 40 quilos de massa Por hora Você vai ter que realmente Ter uma mão de obra Muito mais elevada Você não vai estar Talvez com uma panela no fogo Com a máquina modelando É legal você fazer Uma linha de produção Realmente Fazer um montante de massa Para depois vir para a máquina Com tudo pronto Exatamente Até mesmo porque tem que trabalhar Em temperatura ambiente A massa né Então dá para produzir Uma, duas, cinco receitas Quatro receitas No caso Essa maceira Dá para fazer duas receitas Até cinco quilos de massa Pronto Isso aqui é só colocar Em cima do teu fogão Ligou na tomadinha Quando a água ferveu Aquela receita que a gente passa É só acrescentar farinha E está tudo certo É isso aí Então você misturou aqui Já misturei Estou dando uma selecionada aqui Eu gostaria de fazer Aquele teste né Cris A massa eu já passei Vou antecipar O processo de passar a massa Vocês já sabem Começou a mexer com a máquina Testa só com a massa Faça uma receita Que o Cristian Bento passa Testa só com a massa Veja se comporta bem Qual salgado eu quero Qual bico eu quero Qual mandíbula eu vou usar Eu quero fazer bolinha Quero fazer coxinha Quero fazer almofadinha Faz o teste Chegou o tamanho A estética que vocês buscam O recheio é só A cereja do bolo E o recheio eu gostaria De mostrar Gente é isso aqui ó Ele tem que passar Com facilidade Então ó Eu misturei a textura pastosa E aí ó É só apertar Ele precisa passar Com facilidade entre os dedos Significa que quando For colocar na máquina Ele vai se comportar bem E não vai ter problema De entupimento Porque Eu tirei aqueles Pequenos pedaços E já misturei A consistência pastosa O aroma tá delicioso Cris Mesmo não tendo O oréganozinho Mesmo não tendo O oréganozinho Tá tranquilo aqui Tá cheiroso Hoje ninguém vai levar Pra casa Hoje eu vou Sair da dieta feio Gente a live é bem engraçada Mas sempre Depois a live O pós live é muito engraçado A pessoa sempre gosta De pegar o seu potinho Correndo aqui Quer fazer em casa E o feedback é bom né Tu falou que o bolinho De bacalhau foi muito bom Viu O pessoal também já Exatamente O pessoal mandou Foi muito bom O pessoal sempre gostou As últimas receitas Foram um sucesso De bacalhau da semana passada Acabou na mesma hora Vou sair um pouquinho de cena Que eu vou trocar a luva Cris Continua aí Tá Então gente Pra vocês que viram aí Textura tem que estar pastosa Tem que deslizar entre os dedos Sem fazer força Não apertando loucamente não Sem fazer força Tirou Tá tranquilinho Eu vou passar pra cá Eu vou trocar a luvinha Me empresta aqui Que eu já vou sair de cena Um minutinho Enquanto Eu vou deixar você sozinho aí Cristiano Beleza Aqui gente Eu vou mostrar pra vocês Então atualmente A live é ideia Fazer mochinhas Só que nós colocamos A multíbulas Que é uma multíbulas Que é uma multíbulas nova Que a gente está vendendo avulsa Se você também quer saber o preço Deixe nos comentários Quando a gente precisa Seja cliente com o marca Açone o seu consultor de vendas Tá Que ele vai deslizar Você pra Mariana Pra passar pra você Todos os valores Pra você comprar Talvez até um kit completo Ultimamente a gente está falando Muito sobre os carimbos Outras mandíbulas também Tem essa mandíbula Que é muito especial Que faz o formato Duas pontas O formato Balãozinho Assim como Popularmente dito E aí a ideia é você Talvez trazer mais um formato Para o seu salgado E fazer ali Talvez Você pode aproveitar Com o Kibe Fazer também Porque o Kibe É duas pontas Que o pessoal faz Então a ideia É você realmente Trazer novidades E aí as tradicionais Já continuam Vindo no equipamento O equipamento Ele acompanha A mandíbula Que é um kit com seis peças Das bolinhas Pra você montar ali Fazer tudo que é salgado Ou você tem Formato de circular Tem também A mandíbula Do corte da coxinha Aqui é uma gota Então gota Já levante uma coxinha Não tem segredo Seja ela pequenininha Ou grande A mandíbula Segue a mesma E aí Sobre a questão Dos churros Aí galera Temos aqui também Seguindo com vocês Esta Esse que eles chamam De bico de massa De churros E também os clichês Que a gente tem Eles aqui agora Que aí você conseguiria Fazer um pouquinho Mais Um esforço As estrelinhas Mais pontudas Então Se você chegar Seu consultor de venda Tá com o parque da frente Fala Que que papo é aquele Que o menino Tava falando De tal de clichê De mandíbula Novo De também carimbo Ele vai explicar pra você Porque tem sim Acessórios novos Que são pós-máquinas São vamos dizer assim Um trabalho Depois do equipamento Que aí você pode Dar novos formatos Para os seus soldados E dar um mix maior De venda Do seu produto É isso aí Então é o seguinte A gente Só reforçando aí Que o Cristian passou Comprou a máquina Vai Jogo de mandíbulas Pra fazer o formato de gota Coxinha Dois dedos de largura É o jeitinho fácil De identificar Mais um jogo De mandíbula Pra fazer o que é Arredondado Ou o formato de bolinha Um dedo de largura Seis mandíbulas iguais E o parzinho De mandíbula Pra fazer O corte de almofadinha Aquele quadradinho Tem gente que chama Até de risole E o lançamento De hoje A gente já passou aqui Já testou na máquina Esse jogo de mandíbulas Nós temos à venda aqui A Mariana É nossa consultora Especialista Em vender mandíbulas Ela tem um preço Sensacional pra vocês Um kit Com seis mandíbulas Pra fazer o formato De balãozinho Como se fosse O kibia árabe Seis mandíbulas Vai fazer Isso aqui Então eu me passo De teste Eu passo a passo Pra teste Tiramos aqui Será que vai dar Um formatinho De balãozinho Cris Como assim Mostra Vai Cris Mostra Olha só gente Então esse seria Seria o meu O meu balãozinho De formar Com a massa De salgado frito Recheado então Com o peito de peru E o Quatro queijos É isso? Nossa que delícia Cara Catupiry Quatro queijos Pra quem não conhece Tem também Olha que legal Que fica Cris Fica bom né gente E aí O que vocês acharam? Então se vocês quiserem Tenha disposição Tá? Falem com a Mari É nossa consultora Especialista Nas mandíbulas Nos carimbas Nos acessórios É só falar com ela Que ela vai disponibilizar Pra vocês Manteve o padrão Já fizemos os testes Aqui A gente parte Pra hora do recheio Então ó O legal de testar Só com a massa É isso aqui gente Ó Tirou Volta a massa Tá vendo ó Não desperdiça nada Então todos os testes Que vocês vierem a fazer Façam só com as massas Mantenham o padrão Depois o recheio É só a cereja do bolo Eu vou tirar aqui ó Rapidamente tá? Muito importante A gente falar É o seguinte gente A máquina Na parte da massa Tem que alimentar Constantemente Todo momento A gente faz assim ó Formato Ó Do tamanho Mais ou menos De um pão Tá? E a gente vai colocando Conforme a máquina empurra A gente coloca A máquina empurrou A gente coloca No caso do recheio Eu posso colocar Uma quantidade maior Mas primeiro Eu vou fazer o teste Pra saber se o carinha Tá passando ali né Depois de todo esse processo De acrescentar O catupiry De separar os pedaços maiores Será que o carinha Tá passando Cris? Será que esse recheio Tá alto? Vamos Vamos fazer o teste Com certeza Eu preciso de um refratário Desse aqui Ele tá ali na pontinha Só pra gente fazer o testezinho O Cristian vai trocar as posições Aqui E tá tranquilo Tá bom gente? Maravilha então Legal Vamos fazer o teste Então Cris Legal Vamos ver se tá passando Me arruma esse refratáriozinho Eu acredito que o vermelho Seja ok Né? Ó Esse refratáriozinho Eu vou colocar aqui Só pra gente ver Se o recheio tá passando Quer ver? Ó Vou apoiar aqui O vermelhinho O vermelhinho Por favor Vermelhinho Vejar o tamanho certinho Ó Refratáriozinho Limpinho Tá? Vamos secar aqui Tudo ao vivo gente Aqui é ao vivo É assim mesmo Tá tudo certo Esse é o processo Que vocês vão fazer em casa gente Vou fazer a massa Vou esperar a massa esfriar Vou processar o recheio A gente tá fazendo isso aqui Desde de manhã Tá? Então lembre-se O dia da produção Né Cris? Pra que que serve o dia da produção? O que que ajuda o dia da produção? Me conta aí Ah não gente É igual a gente falou A ferramenta de produção Limp Produção galera Passa por você repetir movimentos Cuida da massa Cuida do recheio Separa um dia só pra fazer isso Porque o dia que você Modelerar na máquina Você vai vir já Com tudo pronto E aí você vai ter uma Vamos dizer assim A questão de você acertar O ponto do recheio Até o padrão do seu salgado É você fazer tudo de uma vez só Não precisa ligar talvez a máquina Todo dia Ligar de manhã De tarde Pra fazer um pouco de manhã Não né gente Faça uma linha de produção Pega um dia só Faz bastante salgado Faz o stop de giro E faz ali seu salgado Realmente render Seu tempo render Né gente? Com certeza Então o que que a gente fez? A gente passou a massa Obviamente antes de iniciar A nossa live Essa massa estava Em temperatura ambiente Foi utilizado aqui O bico número 2 De recheio Com número 2 de massa E aqui a gente está usando O joguinho de mandíbulas Pra fazer o formato de balãozinho Tá? Só falar com a Mari Mariana Mariana repetindo Ela vai fazer a vendinha pra vocês O que que a gente fez? A gente já chegou O tamanho que a gente queria A gente queria fazer Aquele salgado de festa Sabe o que eu vou fazer aqui? Vou neutralizar a massa Vou neutralizar o cortador Liga a máquina Só o recheio vai estar funcionando E aí pode alimentar em grande quantidade Certo Cris? Beleza Tocou o pau aí Já pode Já pode mandando bala aí A gente está usando a máquina Sem a tampa Até mesmo pra vocês terem uma ideia Na hora do jeito de alimentar a máquina Mas ó É intuitivo Tem aqui a tampinha Tem os orifícios já próprios Pra passar Né? O recheio Pode deixar Isso Isso aqui ó Só dá uma forcinha E tá tranquilo O recheio eu posso alimentar Em quantidade maior Tá? Verifica sempre se está bem apertadinho Aqui pra não ter vazamento De massa e recheio E aí o Cristian tá colocando o recheio aí O carinha tá puxando Né? Deixa eu só verificar Se o carinha tá puxando E tá tudo certo O Cris Você falou É Você falou sobre a maceira Você passou o preço da maceira Como é que faz pra ter o preço Foca ali na maceira gente Por favor Foca ali Vê se tem O Cristian vai falar um pouquinho da maceira Só que enquanto a gente passa aqui Inclusive tá a versão 5kg Tá? Minto Eu tenho 3 versões aqui Eu tenho a versão exatamente 5kg Que ela tem Não tem um queimador Galera Olha assim Aqui você coloca no seu fogão no vest Tem a versão dela também Que já vem com um queimador Isso é muito importante Pra você ali pensar Ah Eu não tenho Talvez Eu tenho um fogão doméstico Na casa O fogão é fraquinho Imagina talvez você ferver 3 litros de água No seu fogão doméstico Você vai acabar tendo ali Uma produtividade Onde você pensa 3 litros de água pra ferver Demora lá 30 minutos 40 minutos Qual o valor? A Leila Tornando o preço Leila Nos comentários Deixa o telefone com DVD Obrigado pela participação Deixa o telefone Ou e-mail A gente vai mostrar pra você Já O orçamento completo Tá legal o ângulo aí? Então Duas versões A versão que você coloca no fogão Na sua casa Se você quiser falar assim Poxa Eu quero uma com queimador mais forte Uma chama mais forte Nós temos a versão com queimador simples Que é uma versão semi-industrial É uma versão onde você consegue Trabalhar com o seu salgado E aí você consegue fazer as suas massas Seus recheios O pessoal usa até com a misturável Gente Então fica a dica aí também E também temos uma versão nova Gente Da macera Que era antigamente de balcão Ela era de chão Que era 10 quilos Uma macera de chão E agora ela se tornou Uma macera de balcão Você pode colocar no balcão E pode comprar a versão Talvez de chão também Ambas as das de 10 quilos Você vai comprar ela Já com o queimador Lembrando que nós também Temos a versão Que a gente chama de orbital Orbital gente Ela não é só Essa hélice Que roda no seu eixo Nele mesmo A orbital Ela faz aquela limpa Sabe assim É uma órbita Da lua Ali no planeta Terra Então isso que é legal Você pensar que assim Talvez eu compro uma macera Para que o benefício Eu compro uma macera Para pensar Em fazer salgados A massa de salgado frito Pense talvez Em colocar o meu frango Já cozido Claro Sem água nenhuma Para talvez desfiar ali Claro que é muito mais fácil Talvez você fazer na mão Ou dependendo Usando um processador Mas claro que a macera Ela vem para ajudar ali Enquanto você está fazendo Outro processo Deixando os franguinhos aqui A gente já fez isso uma vez Ela adiantou muito ao nosso lado E quando você voltar para cá Vai estar tudo separadinho Vale a pena também Então a macera Ela vem realmente Para fazer isso para você Uma receita Que a gente sempre passa Para vocês A gente faz Um quilo de farinha Um número redondo Tirando a receita Número um Do ebook Que você vai comprar Um quilo de farinha Você vai estar colocando ali Um litro e seiscentos De água Tá bom Um litro e seiscentos De água Claro Com farinha de pastel Você lembra da dica Que a gente sempre passa Para vocês E você também vai colocar ali Seus 150 milhadas de óleo Com 150 milhadas de óleo A gente recomenda Não é uma regra Mas que você coloque Pelo menos 40 gramas de sal Junto com temperos Que não tenham sal Claro Se você comprar Ah Cris Eu comprei um tempero X, Y, Z Ele não tem sal 40 gramas de sal Meio que regra Para você colocar Se você colocasse Vai ter ali Um sabor legal Se você colocar menos A gente já provou Também de soça Com o nosso gosto Claro Mas você ainda tem certeza Se você comprar Aquele recheio Que já é industrializado Com sal Cuidado Não bota sal não Você vai colocar direto Já vai colocar ali Sua quantidade a gosto Mesmo Porque geralmente Se você conhece Aquela pessoa Que faz aquela costela Assada Ou cozida Ela Em uma casa do vizinho Você vai ver Que ela está na água Nadando No outro Ela está bem carregada Então claro Que você vai colocar Essa identidade Também da sua culinária Lá na sua casa também Então tempere a gosto Gente, faça a conchinha temperada A massa tem que ser saborizada A gente tem relato de clientes Que fazem massa saborizada E economizar Sabe onde é ketchup Gente Não adianta fazer ali Só água Farinha e óleo ali Você vai ter uma massa branca Pálida e falar assim Vou botar um recheio desse Que é top Gostoso pra caramba E não ter talvez Ali a resposta A pessoa só quer Abrir o salgado Lamber o recheio Igual a bolacha recheada Não é Beto E manda embora Exatamente Enquanto o Cristiano falava Obviamente não ia interrompê-lo Eu fui colocando Não, tá tudo bem Imagina Eu não ia interrompê-lo Eu já fui colocando recheio Tem que processar Se não daqui a pouco Essa live vai ter Essa live vai ter duas horas aqui Não, já coloquei O que eu queria mostrar pra vocês aqui Então ó Eu já coloquei a massa Já testei Cheguei ao tamanho mais adequado Que eu queria Agora o que eu fiz Eu liguei somente o recheio Neutralizei a massa Neutralizei o cortador Liguei somente o recheio Com o intuito de Que ele passe pela cuba Deslize pelo cabeçote E saia aqui No bico de recheio Tudo certinho Divisor montado certinho É só ligar Pra gente ver se o recheio Já chega aqui Pode ligar Essa foi a massa Que eu acabei de falar Foi exatamente uma massa Como essa né Posso ligar? Pode ligar Deixa eu ver se o recheio Chega aqui logo Inclusive vou colocar Já chegou Já tá saindo Tá? Ó Isso aqui é uma quantidade Que vai completar Aquele balãozinho Que vocês viram anteriormente Né? Tá vendo? Tá saindo Tranquilinho Eu posso aumentar a quantidade Não tá quebrando Não pode parar a constância Não pode ficar Ela tem que sair Tá vendo? Ela tem que sair constante Significa que nem o salgado Vai sair sem recheio Então sabendo disso Que eu tenho recheio aqui Que a massa já tá aqui Vamos parar a máquina Vou tirar esse excessinho De recheio aqui E vamos pra verdade Vamos pra verdade Dá pra voltar Tudo separadinho Vou deixar aqui por enquanto Que aqui tá cheio Inclusive Dica A massa tem que alimentar constantemente A parte do recheio Posso colocar uma quantidade maior Porque como a rosca Gira um pouco mais lenta Então não há necessidade De estar alimentando Então o orifício De saída dela é menor Então Isso mesmo Não há necessidade De ficar alimentando constantemente Então ó Feito o teste Cheguei no tamanho adequado Já coloquei o recheio O recheio apontou aqui Agora é fazer o salgado Agora não tem mais volta não Antes da gente fazer Tranquilo Antes da gente fazer aqui Olha que coisa que eu queria conferir É Tem pergunta no Facebook Tem pergunta no Instagram Tudo ok Não tem pergunta Se houver pergunta Termina o link de raciocínio Tem a perguntinha do Jefferson E é uma maravilha Quem falou? Tem uma Jefferson Olha Jefferson Um grande abraço aí Siga a gente aqui Que a gente vai continuar fazendo aí O formatinho de balãozinho hoje Cris Já tá tudo ok Só ligar o botãozinho aí E toca o pau Manda 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 aí Ó Já tá saindo aqui Já tá ligado Então é só esperar Ela finalizar o corte Obviamente que a primeira Ou a segunda pode sair regular Mas o restante Vai sair perfeito Olha só Alimentando constantemente Colocando massa Espera ver se tem massa Se tá saindo massa Se tá tudo ok Tá saindo a massa Tá tudo certo Tá puxando a massa Espera puxar a massa O recheio eu posso colocar Em maior quantidade Tá vendo ó Aqui ó O recheio tá aqui em cima Então eu posso esperar um pouquinho E a máquina tá fazendo Tá precisando de massa aí Solta aí Ah Uma dica muito importante Eu gostaria de ressaltar Muito importante mesmo Vou até parar aqui um pouquinho Deixa a produção Deixa a produção Vamos deixar a produção Então deixa já Não pode colocar as mãos Dentro da cuba gente Então Tá trabalhando com a máquina A massa tá numa textura adequada Tá passando bem na máquina Tá tudo certo Não pode colocar a mão aqui dentro Não pode colocar a mão dentro do recheio E ó Tá produzindo Quanto será que faz por hora Quanto será que faz por minuto Vou responder as perguntas Vou parar aqui um minutinho Para aí Vamos ver se tá recheado Como tá precheado Será que tem recheio Eu duvido Tenho medo hein Antes vamos responder as perguntas A gente já mostra Já corta Já faz Jefferson novamente Jefferson Essa aí Vou passar pro Cristian Isso Jefferson Você tem o seu consultor de venda Você comprou com o compacto da Primo Certo? Chama ele Fala assim ó Vim pela live Este é live lá Vim pela maceira Que é no orçamento Pode dar um desconto legal pra você Pode falar assim ó O Bento e o Cris autorizou Tá pode mandar lá Pode deixar Tem um desconto bom E agora não fez? Agradecimentos NECA Daniel Boa tarde Amo minha máquina Érica Oliveira Vocês me ajudaram muito Na fabricação dos meus soldados Obrigado Obrigado Fico muito contente Então é a Érica e o O NECA NECA Daniel NECA Daniel Érica Abraço Ficamos muito contentes Volto a dizer Isso aqui é de coração É trabalho Mas é de coração Se não for feito de coração Não fica bom não Não dá certo A receita não fica boa A live não dá certo Desanda a receita A internet para Então vamos fazer o seguinte Vamos ver se tem recheio Será que tem recheio Vamos surpreender aqui Será que tem pouco recheio Será que tem muito recheio Eu acho que não tem recheio não Eu não sei Fica à vontade Fica à sua disposição Nossa como ficou bonito Cara Ó Muito legal também Recheio de fora a fora Gente tá vendo Aqui ó Parei de segura Para que não estoure o salgado Na hora de fritar A gente vai fazer uma live também Só sobre fritura Olha que legal Recheadíssimo Ah Eu vou mostrar mais um aqui Eu vou fazer uma coisa Já já para vocês Né Cris Isso Faça aí A ideia aqui Que a gente está usando Da mandíbula Viu gente As duas pontinhas Viu Olha que legal Olha que legal Recheio de fora a fora Vou dar a volta aqui Já vou me posicionar Aqui novamente Olha que legal Isso aqui gente Tá vendo aqui Ó Ó Que inveja agora Hoje eu fiz Hoje o que você não fez Eu fiz Viu Tem recheio de fora a fora Você dá uma mordidinha A massa está cozida O recheio está pronto Depois é só Passar um líquido colante Empanar E fritar rapidinho Não precisa deixar 10 minutos Fritando salgado não Gente Ó Isso aqui ó Tá cozido Tá fritando meia hora lá Não precisa A ideia então do salgado Gente Esse salgado Ele vem com uma parede de massa Que a gente já está falando Um termo bem mais técnico Que se você conhecer aquela pessoa Que talvez seja aleiga em fritura Seja aleiga talvez Em um dos processos Você fala assim Eu tenho um cliente Que ele não vai saber fritar A máquina ela consegue sim Fazer pra você Um salgado com parede de massa Perfeita pra você Fazer um salgado seguro Claro dentro das suas perspectivas Se deixar de maio Vai estourar de todo jeito né Que é até na mão Salgado estoura viu gente Então tem que tomar cuidado Na hora da fritura Pergunta do Facebook Eloísa Eribas Qual o valor da máquina E a maceira Isso Eloísa Quer saber o preço Deixa nos comentários Telefone com o DDD A gente vai mandar Pra você agora Vai ligar O telefone vai ligar agora Ou se você preferir Também dá um toquizinho No telefone 31887000 DDD11 também tá Ligue e fala com o consultor Fala Vim pela live Quero saber o desconto da live Você vai conseguir um desconto Desconto da live É isso aí Eles já estão sabendo É só entrar em contato 11-318-87000 Ou 0800 066 00 00 Beleza Tranquilo O que vocês acharam Vou continuar a produção aqui Gente Máquina e maceira É um par perfeito É igual aí o Christian Eu sou a máquina Ele é maceira Ou ele é a máquina Eu sou a maceira E tá tudo certo B1, B2 B1, B2 Tá tudo certo Terto? Tranquilo? Maravilha Então acho que é um pouco disso Realmente a proposta dessa live É mostrar pra vocês Realmente esse tipo de recheio Como que é o comportamento da marca Espero que vocês tenham gostado Bastante Tem mais perguntas ainda? Vai mandando gente Érico Oliveira Eu faço uma mistura de água, amido De milho e trigo Perfeita Perfeita Legal É a textura que ela faz É a textura Isso Cada um tem a sua textura específica Água, amido de milho e farinha Textura perfeita Ela serve como líquido colante Pra segurar mais o empanamento Até na hora de fritar Vocês tem uma segurança a mais Na hora de armazenar Não fica caindo o empanamento Então isso é maravilhoso Obrigado Erika pelo feedback Sensacional Uma diquinha que a gente dá aí Nessa mistura Onde você vai molhar o salgado Sabe assim ó Pegou o salgadinho Vamos molhar A gente dá uma dica de Glucose, farinha e água Receita? Exato Perdão Glucose, farinha e água Quanto de água? Assim, coloca meio litro de Vamos fazer uma receita Vamos fazer uma receita agora? Meio litro de água Uma colher de xarope de glucose E uma colher também Pra você ser amido Seu ou da farinha Que você estiver utilizando na massa Uma colher de sopa É isso? Uma colher de sopa Isso, tá? O recipiente que você vai dar O banho no salgado Ah, mas eu já ouvi assim Mas é pouco Obviamente Um litro Dois colheres Triplica Triplica e tudo certo Ó Aberto aqui Cortadinho Funcionando Eu já comi um aqui Tá? Isso Sensacional Então vamos lá Pra gente começar a fazer salgado Que depois a gente vai levar embora Viu gente? Então um forte abraço pra você Antes de acabar Só queria dar um recadinho Então workshop Essa semana Essa semana nós ainda temos Acredito mais umas duas, três vagas Fala pro seu consultor de vendas Se você ainda quiser topar Vim nessa quinta-feira Tá? Depois de amanhã Ainda tem vagas Então corre pra cá Pra assistir, beleza? E aí você já vai conseguir participar Esse ano Esse ano Acabou as vagas Viu gente? Já acabou Tranquilo Só voltamos em janeiro Comecinho de janeiro Estamos firme e forte A gente vai soltar um post Talvez lá pra sexta-feira Com todos os Com o link Pra você se inscrever Pra você participar Do workshop em janeiro Viu? Então Você que é o titular da compra Se inscreva Se quiser trazer o pai A mãe O sócio O namorado A namorada Tá tudo certo Então O último workshop É essa semana Voltamos no comecinho de janeiro Firme e forte Live Temos mais quantas ainda? Temos mais duas lives As duas próximas semanas Só que são lives bem intuitivas A gente vai mostrar só a máquina Fazendo salgada Pra você ver como que é A produção dela mesmo Mais rapidinho Fica aí Só um spoiler pra vocês Da semana que vem Tranquilo Eu queria mandar um abraço Pra Gabi de Carapicuíba Pro Chiquinho Pro Francisco Pro Rodrigo Pro Reginaldo Todos eles aí Que estamos assistindo Os nossos consultores O Neném Todos que estamos assistindo Um abraço Gente É sempre um prazer Tá aqui Tá delicioso Viu Cris Imagina depois que fritar Opa Então vamos saber depois Você que está no Facebook Você que está no Insta Continua por aí A Compacta Print Vai continuar postando ainda Uns stories Bem legal Pra você ver Os outros processos Pós live Viu Forte abraço Pra vocês aí Liga a máquina Vamos fechar Acabar a live aqui Vamos acabar a live aqui Finalizando Depois aperta o botãozinho Vai lá Manda bala Manda bala Bem pertinho Vai Fazendo bem pertinho Bem bonito Aqui Olha que legal Aqui ó Estou usando o aparador Eu vou Olha isso Sensacional É hoje hein Cris Tchau